Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação da delegada de Mesquita Santana do Paraíso, doutora Talita, uma operação da Polícia Civil, acabou elucidando suspeitos de autoria de vários furtos em templos religiosos. E a doutora Talita nos traz detalhes. Boa tarde. Boa tarde. As investigações iniciaram na data do dia 19 deste mês, onde o autor arrombou uma igreja na cidade de Mesquita. Conseguimos localizar um veículo suspeito, que seria o veículo do autor utilizado na prática dos delitos, e através desse veículo localizamos esse autor na cidade de Caratinga. No dia 20, ele fez um novo arrombamento a uma igreja aqui em Ipatinga, então estando ele em flagrante, ontem fomos até Caratinga e efetuamos a prisão dele na porta de casa. E esta igreja aqui de Ipatinga, ele revelou qual o endereço dessa igreja? Fizemos um levantamento neste ano, então localizamos cinco igrejas em Ipatinga, que ele fez este ano, uma igreja em Santana do Paraíso, duas ações em Mesquita, na mesma igreja, e duas ações em Angelândia, que é perto da cidade de Capelinha. O fato de ser o crime cometido em templos religiosos, tem alguma afinidade? Ele já participou de alguma igreja? Ele tem algum vínculo? Sim, ele conhece as igrejas, ele foi pastor, ele alegou ter sido pastor até o ano de 2012. Verificamos que realmente existe uma ocorrência em Nanuc, em 2013, onde ele é suspeito, e o pastor, ao ver as fotos dos documentos que foram encontrados num veículo próximo ao local do arrombamento, reconheceu ele, disse que ele realmente era pastor e foi expulso por praticar pequenos furtos na igreja. É, pelo comportamento dele, normalmente pastor é de ovelha, e esse aí é pastor de cabrito, né? É, realmente ele precisa orar mais, né? E vigiar muito, né, dobrado? Sim. Agora, doutora Thalita, essa participação desse cidadão, como que a polícia chegou até a esse cidadão? Acredito que, evidentemente, aquele trabalho de inteligência da polícia e a participação da sociedade? Sim, a participação da sociedade em Mesquita, a população toda se mobilizou para que a gente pudesse localizar câmeras, para que a gente pudesse localizar as câmeras que pegassem o veículo, que pegassem o autor, que não desse um indício de para onde ele fugiu, porque realmente ele entra pela cidade por um lado e foge por uma estrada de terra. E, se não fosse pela população e, sem dúvida nenhuma, pelo trabalho dos policiais de Mesquita e de Santana do Paraíso, não teríamos apurado esse crime. E, é claro que esses produtos furtados certamente foram repassados, e os receptadores devem também estar na lista, no foco da Polícia Civil. E ele conseguiu algum patrimônio através desses furtos? Dos 13 furtos deste ano, apuramos que ele levou aproximadamente R$ 45 mil. Este veículo que estava com ele, que ele praticou os últimos furtos, ele pagou esse veículo à vista em duas transferências bancárias no dia 22 e no dia 23 do mês 6 agora, uma de R$ 21.100, uma de R$ 21.900. E esse veículo já está em nome dele, foi removido ao pátio? Esse veículo foi removido ao pátio de Caratinga e está à disposição da Justiça. E, quando abordado esse cidadão, em parlamentação com ele, doutora Talita, qual foi a reação dele e o que ele justificou, se é que tem justificativa para isso? No primeiro momento ele negou, até a enuitiva dele, no primeiro momento ele negou. Ao ser confrontado e ver as imagens, ele não teve como se furtar e ele realmente assumiu. Ele alega que realmente era um pastor, que ele queria se casar com a namorada dele à época que hoje é a atual esposa e que a igreja não permitiu. Mas, como a gente disse, a gente verificou que não foi esse o motivo dele ter sido expulso da igreja. E foi conversado, vocês chegaram a conversar com algum pastor titular da denominação da qual ele dizia fazer parte? Sim, na verdade, a maior parte das igrejas que ele arromba e furta é da que ele fazia parte. Perfeito. E aqui em Patinga, houve participação furto aqui em Patinga e em alguma igreja aqui? Sim, aqui em Patinga localizamos, neste ano, cinco furtos. É, porque tivemos aqui vários furtos em templos religiosos, inclusive no Veneza, nós fizemos ocorrência com relação a isso. E a característica, de acordo com o que a senhora disse, pelo que vimos na Câmara, identifica, pelo menos com essa pessoa. Sim, ele confessou em Patinga dois em maio e ele confessou um outro. De Patinga ele confessou três, mas a gente acredita que ele é o autor desses cinco. Então, o que a gente pede é que as pessoas que têm essas imagens, responsáveis por essas igrejas, que procurem a polícia para que a gente possa indiciá-lo e que ele possa responder para o maior número de crimes possíveis que ele tenha cometido. E os modos operantes dele? Ele chega ao local, ele arromba o cadeado ou ele micha as fechaduras. A gente localizou com ele um conjunto de chave micha que ele alega ter comprado pela internet. Ele entra na igreja, arromba o cadeado de onde estão aquelas caixas, aqueles cofres ou micha. Ele usa ferramentas grandes que foram apreendidas, como pé de cabra, umas chaves de fenda grandes. É o que ele usa para praticar o arrombamento. Ao final, ele quebra e subtrai a câmera de vigilância. Agora, doutora Taleta, esse cidadão ele é oriundo de onde? Ele foi preso em Caratinga, ele residia em Nanuque, ele residiu em várias cidades. Ele falou que foi vendedor, não explicou de que e que por isso ele rodou o estado todo. Claro, agora a polícia civil faz o apelo naquelas igrejas, os templos, as vítimas, que porventura ainda não sabem quem foi o autor, agora é o momento de vir para fazer o reconhecimento, trazer filmagens e trazer também o relatório daquilo que foi furtado. Sim, ele praticamente subtrai valores em dinheiro e essas câmaras de vigilância. E este criminoso, ele virá, já está no presídio aqui em Patinga ou em Caratinga? Ele está no sistema de Patinga à disposição da justiça. Tá, agora doutora Taleta, um trabalho que a gente observa minucioso da equipe da senhora e começou em Mesquita e claro, estendeu-se por toda a região até que a senhora conseguisse colocar a mão no autor, isso é muito importante. Sim, o trabalho investigativo, a dedicação dos policiais foi de extrema importância. E os policiais que fazem parte da equipe comandada pela doutora Talita, que fizeram esta operação, tem prol da sociedade? A Nildeia Dutra, Marcelo Ferreira, Michele Penha, Marco Antônio, Felipe Vargas, Wilson Nélio e Jonathan Celso. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. Próximo